Oi pessoal, meu nome é Claudio Benetti, hoje eu vou recitar uma poesia para vocês e o título dela é Um Pouco de Cachoeira. Cachoeira é a cidade de Cachoeira Paulista. Eu quero dizer que poetas escrevem seus amores, suas vitórias ou suas dores. Eu já escrevo a cidade, a região e a beleza das cores. Um Pouco de Cachoeira. Alô gente amiga, eu moro em Cachoeira Paulista, que está localizada no Vale do Paraíba. Cachoeira é simpática e também muito bonita. A cidade se encontra em uma rota turística, por ter comunicação também com a Aparecida. Aqui temos Canção Nova, a Aparecida tem basílica. Quem vem para Cachoeira contempla uma bela vista. Cachoeira se destaca como cartão de visita. Aqui a natureza revela maravilhas ao turista. Aqui em Cachoeira temos a estação mais antiga, onde homens do império, com as suas comitivas, fizeram muitas paradas em suas vidas e idas. Cidades que são históricas, são bem mais enaltecidas. São muito mais destacadas em livros, jornais ou revistas. E vemos que Cachoeira se encontra nesta lista. Nossa região possui terra fértil, boa e rica. Cachoeira, com Serra da Mantiqueira, que com Minas se divisa. E nós vemos fascinados vegetações atrativas. E por todas as redondezas, as várzeas são produtivas. Para arroz, milho, feijão ou diversas hortaliças. Todos que aqui trabalham são pessoas conhecidas. Cachoeira é hospitaleira, muito gentil e amiga. A cidade desperta interesse de forma bem merecida, por preservar casarões e fazendas bem antigas. Muitos conhecem a cidade, quanta gente vem e fica. E se tornam cachoeirenses, porque se identificam. Passam a ser nossos vizinhos, são por nós bem recebidas. Aqui em Cachoeira nós temos melhor qualidade de vida. Por não possuir indústrias, não é região poluída. Tenho orgulho por morar nessa cidade querida. Oi pessoal, esse foi o trabalho de hoje. Se vocês apreciaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E muito agradecido a todos que prestigiaram o trabalho.